O que diz, será que é isso que eu necessito? Ninguém tem nada, ninguém tem rua Ninguém tem nada demais, filha da foda Quem é que é, não tem medo de fechar Me diz, sou louco Ele é que como eu Tem a idade de Cristo O que é, não tem medo de fechar O que é, não tem medo de fechar O que é, não tem medo de fechar